Olá, boa noite! Ana Maria, Bárbara, Claudiceia, Ismaria, Cristina, tudo bem? Estão ouvindo? Me conta só depois se estão ouvindo, se estão com som. Ah, que bom, está ouvindo. Tudo bem com vocês? Vamos esperar o pessoal entrar. Boa noite! Neide, Rosemary. Obrigada, Rosemary! Oi, Silene, Bárbara, Thaís. Estamos vendo aqui, Thaís. Ah, que bom, gente! Vamos esperar o pessoal entrar mais um pouquinho. Hoje a gente tem um assunto importante. Enquanto isso, sabe o que eu quero que vocês me falem? Da onde vocês estão? Vocês estão me assistindo? De que cidade? De que local? Me fala aí. Escreve para mim. A Rosemary segue. Entendi. Você é da onde? Fala para mim. Rio Grande do Norte. Rio de Janeiro. Andaraí. Já morei perto, na Tijuca. Rio de Janeiro. Rio. Ih, tem muita gente do Rio. Jacarepaguá. Rio. Brasília. Aracaju. Bem-vindas. Recife. Olha aí que legal. São Paulo. Ourinhos, São Paulo. Boa noite, Salete. Bem-vindo, pessoal que está entrando. Guaira, Paraná. Ah, bem-vindo. Trancoso. Tem gente aqui que é minha paciente, que eu estou conhecendo o nome. Ijuir, Rio Grande do Sul. Araraquara. Não sei se é assim que fala, tá? Canoinha, Santa Catarina. Que legal. Tem gente do Brasil todo aqui. Tem gente de fora, será? Sertãozinho, Porto Alegre. Santo André. Bem-vindas. Bem-vindas aqui. Hoje nós vamos falar... Bem-vindo, pessoal que está entrando, tá? Canadá. Que legal. Tem, sim. Gente de fora. Hoje a gente vai falar de uma coisa que eu, essa semana, eu fiquei colocando para vocês, né? Eu fiquei colocando exatamente, assim. Será que um raio cai duas vezes no mesmo lugar? Não foi? Eu sempre botei isso até nos stories aqui para vocês, né? E a gente está se referindo a esse ditado para as doenças autoimunes, né? Será que... Por que que cai duas vezes? Será que cai duas vezes no mesmo lugar? Tá? E a gente vai falar sobre isso. Então, se você conhece alguém que tem uma doença autoimune, tá? Quais são as doenças autoimunes, gente? Mais de 100. Existem mais de 100 doenças autoimunes. Mas quais as mais comuns, tá? É... Artrite reumatoide tem muito. Hashimoto tem muito. Espondilite, psoríase, muita gente com psoríase, doença de Crohn, retocolite, né? Então, tem muita doença autoimune e cada vez mais em pessoas mais jovens abrindo esse quadro de doenças autoimunes. E daí, eu sempre comento com vocês, que sempre falo essa frase aqui para vocês. A maior probabilidade de ter uma doença autoimune é já ser portador de uma. Porque você já tem aquela carga genética. E o nosso estilo de vida estimula o aparecimento de novas doenças autoimunes. E a gente vai entender por quê. Qual o órgão envolvido nisso para esse aparecimento de novas doenças autoimunes. Assim como, qual o caminho, o tratamento para a gente conseguir silenciar os sintomas dessa doença autoimune. Em nenhum momento, a gente fala em cura, porque não existe cura de doença autoimune. Mas, existe sim, você inativar a doença. Ou seja, o que é isso? Eu ser portadora de uma artrite reumatoide e não sentir dor. Você vai deixar de ter artrite? Não. Você vai fazer o exame e você tem artrite, mas ela está inativada. E esse é o grande objetivo e a nutrição, né? A nutrição integrativa, a nutrição com a visão do todo, a nutrição com as bases orto-moleculares. Ela vê a doença autoimune com essa visão do todo e que você precisa e pode, sim, através de alimentação, inativar essa doença. Tá? A que você tiver. Então, se você conhece alguém, se você entrou agora, boa noite. Se você conhece alguém com uma doença autoimune, você manda esse aviãozinho aqui embaixo, à direita, do seu telefone. E envia para convidar essa pessoa para ouvir o quanto é importante a alimentação e esse órgão que a gente vai falar, que está muito envolvida em todas as doenças autoimunes. Que é o nosso intestino. E como tem pessoas com problemas intestinais, independente de doença autoimune, tá, gente? Como tem pessoas com problemas intestinais, intestina irritável, é muita gente. É muita gente. Até porque esse diagnóstico, né, de intestino irritável é quando você fez todos os exames, dá tudo normal, você tem sintomas. Aí, geralmente, o médico fala, ah, você está com intestino irritável, tá? Daí, você precisa ver o que você pode fazer na alimentação e que é por aí, tá, gente? A alimentação é por aí que você pode melhorar tudo isso. Bom, como já chegou muita gente, o pessoal que entrou depois, se quiser escrever da onde você está me ouvindo, tá? Da onde você está me assistindo, você coloca aí nos comentários, ok? Bom, gente, tem um órgão, tá, que está muito envolvido, como eu falei para você, em todas as doenças autoimunes, tá, que é o nosso intestino, por quê? É lá, tudo que a gente come, tudo que você coloca na boca, você vai parar no intestino, né? E o intestino é aquele órgão que ele precisa, ele tem aquela permeabilidade intestinal, feito, feito, pra quê? Pra selecionar o que é pra ser excretado, pra ser mandado embora, né, pelas fezes, e o que é pra ser absorvido, o que é pra entrar pro nosso sangue. Acontece que quando a gente tá com esse intestino muito mexido, ele tá muito, a gente chama, ele tá sofrido, né? Ele tá irritado, ele tá sofrido, ele está sendo agredido, ele está recebendo toxinas todos os dias, ele fica, que a gente chama de permeável. Sabe, que vocês ouvem o tempo inteiro falar que ele intestino peneira, o intestino que deixa passar toxinas pra corrente sanguínea. E essa passagem de toxinas pra corrente sanguínea que desencadeia muitas reações no nosso corpo, gente. Hoje a gente tá falando sobre as doenças autoimunes, mas tem vários outros sintomas que não tem a ver com a doença autoimune, mas que esse intestino, sabe, o seu intestino tem total relação com esses sintomas. Por exemplo, uma enxaqueca. Por exemplo, a sinusite. Por exemplo, as dores articulares. Entenderam como tem todo a ver o seu intestino com vários sintomas no seu corpo. Por causa desse papel dele, que é de barreira intestinal. É aquele muro, tem que ser um muro que eu chamo os tijolinhos e tem o cimento entre os tijolos. Quando esse cimentozinho fica esburacadinho, tá passando toxinas. O muro já não tá com tanta proteção. Isso já muda tudo. Porque se passa uma toxina pra sua corrente sanguínea... E quem são as toxinas? Bem-vindo, pessoal, que tá entrando agora. Nós estamos falando de doenças autoimunes e da importância do intestino, tá? Na prevenção de várias outras. Então, se... O que são essas toxinas? Gente, essas toxinas... Na maioria das vezes, vem daquilo que você come todo dia. Aquilo que você põe na boca todos os dias. Então, é aquilo que você... Então, você tem uma alimentação que não come o que o intestino gosta. As células intestinais, as bactérias intestinais. O que elas gostam? Verduras, legumes e frutas. É isso, tá? As bactérias se alimentam. Essa é a comida boa pro intestino. Verdura, legumes e frutas. E a gente sabe que tem criança hoje em dia que nem come isso, né, gente? Vocês conhecem alguém da família que não come essas coisas. Certo? Então, se a gente não alimenta as bactérias boas, que gostam de legumes, verduras e frutas, vai sobrar o quê? Carnes, em geral, né? E farinhas, açúcares, álcool, muitas vezes. E isso daí vai alimentar quem? As bactérias negativas. E daí, dá o desequilíbrio. Aquilo que vocês ouvem muito falar. A desbiose. O que é a desbiose intestinal? É o desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins. Elas duas existem e convivem dentro do nosso corpo. O que não pode acontecer é ter pouca bactéria boa e muita bactéria ruim. Olha aí. E aí, entram aqueles outros casos em que as bactérias ruins ganham força e ficam proliferando. Que a gente fala que é a síndrome do crescimento bacteriano, né? É ruim, dá muitos sintomas ruins. Mas não é o nosso foco hoje para falar, tá? Então, essa alimentação, quando o seu intestino está lá com a peneira aberta, o que acontece quando você come esses alimentos ruins? Eles conseguem lá passar por aqueles buraquinhos do intestino e ir parar na sua corrente sanguínea. Só que o nosso corpo é muito inteligente, gente. O nosso corpo é extremamente inteligente. E daí, quando ele vê que tem uma coisa lá no sangue que não era para estar lá, o que que acontece? Ó, vem os anticorpos. Vem os anticorpos para combater aquilo que não devia estar lá no sangue. E daí, há o crescimento. Se você traz na genética, se você traz na genética alguma doença autoimune, acorda, acorda aquilo lá. Daí, chegamos num ponto em que você teve o diagnóstico. Você foi lá no médico, passou por vários médicos, que diagnosticar uma doença autoimune não é fácil, tá? Não é fácil. Você passa por vários médicos, aí consegue lá o diagnóstico. Ah, ou tenho Crohn, ou eu tenho retocolite, ou eu tenho uma artrite reumatóide, uma espondilite, o que seja. Hashimoto. Aí, simplesmente, você vai receber a sua medicação, né? Antiinflamatórios, corticóides, às vezes até chegar no imunobiológico, que quem tem doença autoimune sabe do que eu estou falando. E vida normal. Vida normal. O que é vida normal? Quando um profissional chega para você e fala, vida normal, você pode comer de tudo, você vai comer de tudo. Daí, quando você continua a comer de tudo, você vai continuar agredindo o seu intestino. Não é? Se você continua agredindo lá o seu intestino, com essas toxinas, com esses alimentos inflamatórios, o que que acontece? Você continua passando toxina para a corrente sanguínea e fica o ciclo vicioso. Então, eu tomo corticóide, ou eu tomo antiinflamatório, eu tomo imunobiológico e estou, ó, com toxinas entrando o tempo inteiro. Meu corpo não tem descanso. Não tem descanso. Então, é uma atrás da outra. Isso é que chama-se porta aberta. Então, eu tenho uma porta aberta para novas doenças autoimunes entrarem. Ah, mas por que? Se eu tomo já remédio, se eu tomo corticóide, se eu tomo antiinflamatório, se eu estou com imunobiológico. Mas você continua comendo as mesmas coisas. Você continua causando a hiperpermeabilidade, aumento desses furinhos lá no intestino, que continuam deixando passar toxinas para a corrente sanguínea. Tá? E isso leva à probabilidade. Por isso que eu digo sempre para vocês, é porta aberta. É porta aberta para uma nova doença autoimune. Elas são irmãs, a gente chama assim. Muitos outros profissionais chamam assim, a doença autoimune não vem sozinha, ela vem em bando. Por quê? Quando eu pergunto, e daí eu quero saber daqui, de vocês que estão aqui, quem tem realmente uma doença autoimune diagnosticada, já foi no médico, ele falou que é uma doença autoimune, escreve para mim aqui, qual é a sua doença autoimune, se você tem uma doença autoimune, qual é? É Hashimoto? É Jogren? É espondilite? É artrite? É alopécia? Qual é? Escreve para mim qual é a sua doença autoimune. O que e o que você... Hashimoto, olha, Bárbara, doença de Crohn, psoríase. Quem mais, gente? Escrevam aqui para mim. Todas essas, hepatite, olha, Hashimoto. Hashimoto é muito comum, né? Psoríase, bastante também. Gente, todas essas doenças, não importa, porque, olha, por exemplo, gente, Hashimoto, para vocês entenderem, Hashimoto, não é a tireoide que estava doente. Não, É uma doença do sistema imunológico que atacou a sua tireoide. Quando você... É porque às vezes a pessoa descobre quando já está... Já destruiu a tireoide, os anticorpos. Mas se você descobre antes, você consegue poupar por mais tempo essa tireoide, entende? Daí não precisa ficar tomando o hormônio, né? Mas tem que descobrir no começo. E descobre no começo quando faz o anti-TPO no sangue, para ver se tem anticorpos. Bom, a diverticulite, já passaram aqui, falaram artrite reumatóide, a diverticulite não é uma doença autoimune, é uma doença do intestino, mas que também tem relação com a alimentação, claro, porque uma crise de diverticulite é seríssima. Quando a crise é séria, você fica internado, você fica em dieta zero, lá no soro, sem comer nada, porque... E o perigo até ter que operar, né? Então, tirar pedaço, parte do intestino. Isso é muito sério. E as pessoas não levam isso tão a sério, né? Quem mais? A artrite, intolerância à lactose, é... Exatamente. O que mais, gente? Bem-vindo, pessoal que está entrando. Nós estamos falando sobre doenças autoimunes, né? E intestino, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é justamente isso, gente. Entendam a importância da alimentação e por isso eu bato tanto na tecla da dieta anti-inflamatória para quem tem doença autoimune. Por quê? Porque você tira os alimentos inflamatórios, tá? É claro que muitas vezes só isso não basta, ok? Não basta, porque às vezes o organismo já está tão desequilibrado, o fígado já está tão mexido e aí você não consegue, só melhora, mas ainda não tira todo o problema, sabe? Você não... Os sintomas não são inativados, você não consegue. Mas quando você trata o que a gente chama de modulação intestinal, o que é isso, gente? O que que é modulação intestinal? O que que é modular o intestino? É cuidar do intestino. Primeiro, desde o alimento que entra pela sua boca, que vai parar no intestino, né? Tudo que você coloca na boca, né? De alimento, você vai parar no intestino. Então, desse alimento, depois você trata o seu estômago, você trata o seu fígado e você trata o seu intestino propriamente dito. Esse é o passo a passo da modulação, né? Da modulação intestinal. Que se puder ter um profissional para acompanhar, aí você vai fazer ela 100% perfeita, tá? 100%. Então, gordura no fígado não é autoimune. Não é. Gordura no fígado não é autoimune. Mas, é um problema que você precisa tratar. Mas, não é autoimune. Então, gente, esse intestino é assim. O que que é o objetivo, então? Bom, o objetivo principal para que esse raio, que eu até botei no título, caia duas vezes. Não. Na doença autoimune, ele pode cair muitas vezes e não só duas vezes, tá? O raio pode cair muitas vezes no mesmo local. Porque, às vezes, eu faço uma enquete aqui com vocês e vocês falam, ah, eu tenho vitiligo, eu tenho também artrite reumatoide, ah, eu tenho síndrome de Jogren, eu tenho várias coisas, várias. Eu tenho gente, pacientes com 5 doenças autoimunes, 5 doenças autoimunes. E todas não apareceram da mesma forma. Já estão colocando aqui para mim espondilite, que é uma doença que dói demais, assim como artrite, né, gente? A fibromialgia não é uma doença considerada autoimune, mas tem muita relação com a imunidade, gente. A gente precisa tratar com a modulação intestinal também, tá? Então, o vitiligo, a psoríase, tá? Então, olha aí, lúpus, várias doenças autoimunes que precisam mudança alimentar. Então, não caiam. Essa é a importância da live de conscientização. Não caiam na conversa de que está com remédio, não precisa mudar a alimentação. Não é assim, gente. eu posso dizer isso porque além de muitos e muitos anos de formada, que eu tenho mais de 30 anos, meu foco é tratar o intestino, doenças autoimunes e outros ligados a esse intestino e imunidade, como fibromialgia, endometriose, que eu sei que tem gente aqui, né? E estão me perguntando assim, qual é o tratamento para espondilite? é o mesmo tratamento para todas as doenças autoimunes. É tratar alimentação anti-inflamatória, essa modulação intestinal e, claro, gente, aí entra a suplementação também, né? Porque cada um tem umas suas deficiências e daí já é muito direcionado, né? Cada um vai ter uma necessidade. mas na modulação você também já usa isso. E como eu falei aqui, a modulação precisa ser acompanhada, tá? Precisa ser acompanhada inicialmente porque você não consegue sozinho fazer. Não tem jeito, tá? Infelizmente, não consegue. Alimentação anti-inflamatória você consegue, né? Eu sempre falo disso muito aqui. Bom, o pessoal que está entrando, nós estamos falando de novo de doença auto-imune e o intestino. Se você quiser dizer da onde você está me ouvindo, você escreve aqui pra mim que entrou agora, tá? Vocês também, eu quero que vocês coloquem aqui dúvidas também, tá? Dúvidas se hoje você toma corticoide, se você toma anti-inflamatório ou se você está tomando imuno biológico? Conta aqui pra mim. Escreve aqui, do Rio de Janeiro, ok? Escreve pra mim, o que que você está tomando de medicação, você que tem doença auto-imune? Você está tomando corticoide anti-inflamatório ou já está no imuno biológico? São Paulo, bem-vinda. Rio, bem-vinda. Me bem-vinda. acordado até tarde, né? Para ver a live. Obrigada. Bom, BH, Rio. Então, gente, é... Então, Bel, depois me escreve no direct, que aí eu te passo o telefone, tá? Santa Catarina, corticoide tópico, deve ser para psoríase, não? aí que eu estou te falando. Olha só, gente, olha o exemplo dela que ela botou aqui, corticoide tópico. O corticoide, ele vai atenuar quando você passa, vai, por exemplo, a psoríase, né? Mas você vai ficar dependente a vida toda, porque a causa é dentro, não é ali na pele. A pele é onde estoura o que você está vendo, a psoríase e a lesão, mas a causa é interna. Você tem que tratar o intestino, você tem que tratar a digestão, você tem que mudar a alimentação, daí você não precisa, não vai precisar mais da pomada, entende? Então, são coisas que você muda, muda pouco. Aí tem gente que fala assim, ah, mas nunca mais eu vou poder comer tal coisa, não, você precisa é inativar primeira doença, inativar através da alimentação, inativar, né, é, é, tirar as toxinas, limpar esse intestino, equilibrar esse intestino e eu estou dando um suporte para a doença silenciar, para a doença ficar, ó, ali, silêncio, sem sintomas. Eu tenho, eu sei que eu tenho, vou ter, porque autoimune não tem cura, é um problema do meu sistema imunológico, mas ele está super controlado e daí eu não tenho sintomas, tá? Então, esse é o objetivo. O profissional que trata o intestino, tá? Existem médicos, mas da alimentação é o nutricionista, é o nutricionista e quem faz a modulação intestinal é a gente, o nutricionista, tá? Porque a gente é que sabe fazer a parte da alimentação, da dieta, é nutricionista, né? Então, não adianta assim, ah, eu tenho intestino irritável, tomo remédio tal e aí eu já estou tratando? Você não está tratando. É a mesma coisa que quem tem refluxo, ah, eu estou tomando, sei lá, Dexilante, prazois da vida aí, isso é tratamento? Não. Você está anestesiando o teu sintoma pra você não ter sintoma, tá? Mas, não é tratamento. Deixa eu ver algumas perguntas de vocês aqui, gente, peraí, só um minuto. Deixa eu pegar aqui, estou saindo 15 dias de corticoide antialérgico, tá? Isso já mexe bem, né? Meu filho tomou o biológico, parou, as dores estão voltando pra tratar Crohn. Tá, mas ele mudou a alimentação? Ele fez, ele recuperou essa mucosa inflamada do intestino que é o Crohn? Ou não? Só tomou o remédio? Porque, gente, o médico fala que às vezes não precisa mudar a alimentação, não é assim, não é assim. se quiser se livrar do remédio, se quiser se livrar da medicação, precisa mudança alimentar, não tem. Imuno biológico, ter antitpo positivo já indica Hashimoto, se o seu antitpo está acima do valor máximo do seu exame, aí é Hashimoto. Por exemplo, tenho 200 de antitpo, Hashimoto. Ele ainda está, não está reagindo tanto. Pode chegar a mil, a mais de mil, pode. Isso mostra, cada, quanto mais alto, mostra que o corpo está reagindo muito, né? Tá? O que mais? Simone, boa noite. Como desinflamar o intestino? O intestino, a gente desinflama modulando, fazendo a modulação intestinal. É o passo a passo onde a gente trata dieta anti-inflamatória, estômago, fígado, intestino. isso, você desinflama. E a suplementação necessária, claro, que aí eu falei que é individualizada, né? Isso, você trata dessa maneira, desinflamar o intestino, é isso. Não existe desinflamar o intestino sem mudança alimentar. Não existe, gente, tá? Vamos ver aqui mais perguntas. sabe me dizer se melhorando o intestino a pele melhora também? Com certeza. Gente, com certeza. Se eu não falei pra vocês, assim, dermatite, pissoríase, urticárias, tudo de pele, tá ligado à alimentação e o intestino. e a melhora da digestão, especialmente, sabe de quê? Das proteínas, das carnes. A gente tem que melhorar isso, otimizar. E isso a gente faz dentro da modulação intestinal, tá? Eu não sei se vocês aqui já estão inscritas lá na lista de espera. Aqui eu não sei se tem gente já da lista de espera da próxima turma onde eu acompanho vocês na modulação. E a gente faz toda a modulação durante cinco semanas, tá? Então, eu não sei se vocês estão, se não estiverem, quando terminar aqui a live, vocês vão lá no perfil, lá aqui no meu perfil, vão clicar lá no link e entrar na lista de espera da próxima turma, que é no mês que vem, tá? E pra parar com essa coisa de só tomar medicação, de não melhorar e ficar voltando no remédio e daí a pouco é mais anti-inflamatório e é mais corticoide e volta pro imundo biológico. Gente, dá um fim nisso. Vamos inativar esses sintomas aí. Vamos melhorar isso aí, né? Sou só paciente, preciso marcar. Gente, tava ótima com a dieta em remissão. achei que podia sair, olha aí, inflamou o intestino. E tudo, mas tudo, gente, é o seguinte, depende do quanto que você saiu fora, entende? Porque, preste atenção, vamos raciocinar. Você fez a modulação intestinal, fez a dieta anti-inflamatória, a gente conduziu lá, todo mundo na turma, fez tudo direitinho, tá? Seja na turma, seja como paciente, né? A gente fez tudo direitinho. Daí, você ficou muito bem. A nossa tendência é o quê? Esquecer. Esquecer do que a gente sentia antes, né? A gente vai, ó, nem lembra mais. Daí, começa, acho que agora já tô boa. Daí, começa, já vou comer uma coisinha, mas aí não é uma coisinha um dia ou outro, é uma coisinha todos os dias. Daí, inflama de novo. inflama de novo, entendeu? E aí, voltam os sintomas. E às vezes, voltam mais fortes, mais fortes. Então, a gente precisa sempre ficar vigilante, gente, vigilante. Como desinflamar o intestino? Eu já expliquei aqui pra vocês. Depois você escuta de novo, ó, alimentos que não são bons pra autoimune. Básico, se eu tivesse que falar assim, o que que eu não vou comer? Derivados do leite e glúten. Esse, assim, a grosso modo. É claro que tem diversas outras coisas, né, gente? São cinco semanas, por exemplo, de aula. O desinflame já, assim, são cinco semanas. Então, imagina que você vai aprender muita coisa, né? Você vai aprender todo o passo a passo pra você fazer. Mas se eu fosse falar agora aqui pra você, é isso, né? Porém, muitas pessoas me escrevem assim, vocês veem nas caixinhas, né? Ah, eu tirei, eu faço a dieta anti-inflamatória, não melhorei ainda, porque precisa ir além. E o que é ir além? É fazer a modulação intestinal completa. A dieta anti-inflamatória é o primeiro passo. A modulação intestinal completa é outra coisa. Não é só a dieta. A dieta é o primeiro passo, são no mínimo quatro passos. Entende? Por isso que eu digo que você precisa de ajuda. Porque fica difícil, assim, sozinho você não consegue, é muita coisa. Os alimentos inflamatórios eu te falei, eu acabei de falar, bem-vindo o pessoal que tá entrando aqui. Se quiserem falar da onde estão ouvindo ou colocar se você tem uma doença autoimune, por favor, pode digitar. A dieta foi excelente para a remissão do lúpus. Gente, olha aí a Maria Cristina falando. Maria Cristina com lúpus. A alimentação tem relação com essa remissão. É isso que a gente busca, gente. Agora, é só voltar, né, Maria Cristina? Fazer, começar de novo, né? Porque aí você já sabe que dá resultado. Que você entra inativa, inativar a doença, gente. É o que todo mundo quer. Porque se cura não tem, eu quero inativar aquilo que tá me causando problema. Eu não quero acordar cheia de dor da artrite endurecida. Eu não quero ter aquela dor constante da espondilite. Eu não quero ter as lesões da psoríase. Né? Eu não quero ter, é, é, ver a minha tireoide cada vez mais destruída e eu com cansaço, com desânimo, com facilidade pra ganhar peso, com inchaço, né? Então, isso eu quero. É isso que as pessoas, né, buscam. Bom, deixa eu ver aqui mais perguntas. peraí, passo aqui. Açúcar e adoçantes fazem mal ao intestino inflamado? Fazem. Fazem. Marcos. Marcos já foi, Marcos já foi meu aluno, né? E, e nativou também, né, Marcos? Na época, o seu problema. Já tem tempo da turma, né? Foi uma das primeiras turmas. E sim, deixa eu explicar por quê. O açúcar, gente, fermenta no intestino, tá? O açúcar fermenta no intestino. Então, ele vai, sabe aquele desequilíbrio que eu falei aqui no início, no início da live? O desequilíbrio das bactérias entre as bactérias boas e as bactérias negativas? O açúcar alimenta as bactérias negativas do nosso corpo. Então, se a gente ingere mais açúcar, a gente está fazendo isso. E os adoçantes, tá? Os adoçantes artificiais, quais são aqueles adoçantes artificiais que eu estou falando? Sucralose, então, aquele Línea Sucralose, por exemplo, tem Aspartame, péssimo também, Ciclamato, Sacarina e tem muita estévia na farmácia, prestem atenção, tem muita estévia na farmácia que não é estévia 100%, gente, não é estévia 100%, tá? É misturada. Então, quando você vê, você presta atenção, dá uma lidinha lá, ok? Se for estévia 100%, ela não vai alterar tanto as suas bactérias intestinais, ok? Deixa eu ver aqui. Fiquei 10 dias sem glúten e lactose. Melhorou umas bolinhas que tem no braço. Uhum! Sabe o que é isso? Essas bolinhas no braço? A gente chama de sensibilidade alimentar tardia. Não é que você seja alérgica, mas você tem uma sensibilidade a um alimento que você não sabe será que é do leite, será que é do glúten, o que que é? Daí você tirou e viu que melhora. E melhora mesmo, gente. Melhora mesmo, hein? Bom, vamos ver. Reuquinol é imunobiológico? Não, não é imunobiológico. Mas é um remédio para você tomar para artrite, né? Ou para quê? Ou para outra doença autoimune. Deixa eu ver aqui, quem mais? Bem-vindo, pessoal que está entrando. Psoríase e retocolite. Retocolite? As doenças então, gente, do intestino propriamente dita, retocolite, doença de Crohn, né? Colites em geral, aquela pessoa que tem intestino irritável com diarreia constante, tá? Esse quadro, gente, do intestino diarreia constante leva a uma diminuição de absorção de vitaminas. Então, leva a hipovitaminose. O que que é isso? É uma baixa de vitaminas e minerais no sangue. Olha aí. Entende? É uma baixa de minerais no sangue. Entrou alguém aqui? A lua? Como tratar doenças autoimunes é o que a gente está falando o tempo inteiro. depois você vai ouvir a live e você vai pegar todo o fio da meada aí que você perdeu, tá? Quanto tempo leva para inativar as doenças? Muito boa pergunta. Quem foi que perguntou? Nereida. Muito boa pergunta. É, na média, na média, quando você faz 30 dias dieta anti-inflamatória e todos os outros passos da modulação intestinal, você, com certeza, eu posso dizer isso porque minha quinta turma, então eu posso te dizer com certeza, você já sai, você acaba o curso de forma diferente porque não tem jeito, gente, é quase que matemático, você deixa de botar toxinas para dentro do corpo, você dá coisas boas para o seu corpo, ele percebe, ele reage, então, eu posso te dizer que a partir da terceira e ativar, não, a partir da terceira semana, você sente muita diferença, muita, tá? Não é pouca, não, muita diferença diferença e aí em pouco tempo você fica equilibrada, daí o seu médico vai ver você tão bem que vai falar, é o que acontece, tá gente, eu estou contando das pessoas que eu atendo, das minhas alunas, o médico vê você tão bem que ele vai falar assim, nossa, você está tão bem que você fez alguma, o que você fez? Aí fica até espantado, aí fala, mudei a alimentação, não sei o que, aí, aê, porque para eles, eles não acreditam que a alimentação possa mudar alguma coisa, né? E daí a pessoa passou por essa experiência, então ela sabe, mesmo que alguém mais importante do mundo chegue para ela e fala que isso é besteira, ela sabe que não é, porque quando você passa a experiência, não há ninguém que vá falar com você que isso é besteira, porque você não, você sabe que não é, você passou a experiência, você viu, você viu que teve a melhora da sua dor, a melhora da sua lesão, a melhora do seu intestino, a melhora da sua diarreia, e é isso, né? Como a Edneide está falando, gostaria de me libertar, é uma libertação, é o que eu falo sempre, né? Para as minhas alunas, é uma libertação, né? Porque imagina, né? Você, aquela pessoa que tem Crohn, retocolite, gente, quantas evacuações, às vezes por dia, você fica até, como vai querer sair, né? Ah, não quero sair, você fica cansado também, você tem, não tem disposição. Então, não, o que você quer? Uma vida ativa, que eu tenho vontade de fazer o exercício, que você quer acordar, que você quer, que você quer ir naquela festa lá, que está um tempão você esperando, e não ficar desanimada em casa, ah, não, poxa, não posso comer nada, não é isso, gente, a gente tem que mudar o foco, não é só pensar naquilo aqui, não, ah, eu não posso isso agora, eu não posso aquilo, não, muda o foco, você pode acordar sem dor, você pode dormir bem, você pode ter um intestino normal, então, isso não é melhor, isso não é uma escolha boa, né? Não prevalece sobre tudo, então, é isso que é o objetivo, quando eu lancei, pela primeira vez que eu pensei, atendia muita gente com doença autoimune, muita gente com problema intestinal, eu pensei, gente, como é que eu posso, né, pegar e que essa pessoa entenda, entenda por que ela está fazendo isso, e daí, foi que eu pensei no desinflame, né, então, essas minhas turmas do desinflame, já que já vamos para a quinta turma, em cinco semanas, claro, você aprende bastante o que é cada coisa, por que você está fazendo aquilo, por que não adianta eu chegar para você e falar, faz isso, se você não entende, quem é minha aluna, né, e minha paciente, sabe, que a consulta até demora, porque eu tenho que explicar, por que ela está sentindo aquilo, e por que ela vai fazer aquilo que eu estou pedindo, tem um motivo, né, e o motivo é, final, é inativar, os sintomas, é silenciar esses sintomas, né, deixa eu ver aqui, se tem mais perguntas, gente, artrite, a Jocelene tem artrite reumatóide, importantíssimo intestino, Jocelene, se você não escutou a live, quem não pegou a live do começo, tá, depois escuta, porque vai ser, é essencial para você entender todo o contexto, hein, deixa eu ver aqui, saladas cruas tendem a produzir mais gases, sim, sim, porque ela fermenta mais, fiz uma transvaginal recente, tive uma dor na barriga, passei cinco dias estufada, com gases presos, é, não sei, Eliane, o que que, em relação a que, se você comeu alguma coisa, tomou algum preparo, não, né, Reuquinol, olha, Reuquinol é um, uma medicação para artrite prescrita, resolve, a gente está falando aqui, o que resolve, ela anestesia, ela melhora, né, a sua dor, mas ela não está indo lá na causa, que é a alimentação intestino, é isso que vocês precisam entender, entenderam meninas, e meninos, vamos lá, eu acredito que sozinha já mudei alguns hábitos, ótimo, com certeza, Eliane, tem gente que, como eu falei aqui, tem gente que muda hábitos, e mesmo assim, não tem uma melhora boa, especialmente quando é uma doença autoimune, daí precisa tratar o intestino, ok, para participar, quem não está na lista de espera, da próxima turma, para participar da turma 5, quando acabar a live, vai lá, no link aqui, da minha página, onde tem a minha foto, redondinha, embaixo, tem uma linhazinha azul, clica ali, e entra na lista de espera, que já estão, já tem muita gente lá, no grupo VIP do WhatsApp, inclusive as meninas, devem estar aqui, muitas delas, né, sou paciente, aluna por duas vezes, todos esses ensinamentos, mudaram a Miriam, Miriam, é uma paciente, e, aluna duas vezes, fez duas vezes, porque acontece muito dos alunos quererem repetir, né, o curso do tanto aprendizado, e ela, uma pessoa que perdeu, mais de 15 quilos, uma pessoa que inativou, vários sintomas, e que mantém hoje em dia, né, então assim, uma melhora de vida, de qualidade de vida, né, gente, bom, tem muita gente que entrou, depois, mais tarde, para vocês, gente, eu aviso, escutem a live depois, tá, escutem a live, me mandem um direct, porque eu acho que a live, não vai ficar aqui no, no Instagram, tá, me mandem, que eu mando o link, para vocês, da live, e, a gente vai marcar, em breve, semana que vem, uma nova conversa, e aí, eu vou ver um outro assunto, aliás, o que que você gostaria, que eu falasse, na semana que vem, escreve aqui, intestino, pessoal do refluxo, pessoal da dor de cabeça, pessoal das dores articulares, deixa eu ver aqui, Lili, eu estava aqui, desconectei, sem querer, tá, me falam, me falem, fadiga, cansaço, ansiedade, o que que vocês querem que eu fale, lúpus é doença autoimune, tá, deixa eu falar aqui, quem quer falar, Marilene, lúpus é doença autoimune, Miriam, ah, Miriam, se quiser, Miriam, você aceita fazer uma live comigo, semana que vem, me fala aí depois, porque a Miriam, assim, é uma pessoa que pode falar isso, porque ela teve tantos benefícios, refluxo, olha, quanta gente com refluxo, insônia, ah, legal, eu vou pegar todos os que vocês estão falando, enxaqueca, olha aí, refluxo tá ganhando, hein, ah, então Miriam, depois eu vou entrar em contato com você, aí na live da semana que vem, a gente, a gente, você, eu vou fazer com você, pra você dar o seu, falar o que que você achou, como é que foi, doenças inflamatórias intestinais, tá, e as dietas, ok, tá, muita gente aí, intestino e refluxo aí, tá ganhando também, tá, que mais, que vocês, as dietas, ok, tatatã, uhum, bem-vindo, pessoal que tá entrando agora, eu convido vocês a assistirem, mandarem um direct pra mim, pra eu mandar pra vocês, a, o link da live, tá, que vai ficar no YouTube, não vai ficar aqui no Instagram, ok, de verticulite, é problemas intestinais, né, gente, de verticulite, tem muita gente, de verticulite, é que todo mundo, tá, aquelas voltinhas do nosso intestino, sabe, aquelas, é feito mais ondinhas, então, a gente, aquilo ali, quando, às vezes a pessoa tem intestino muito preso, ou come muita coisa errada, que leva a crescer esses divertículos ali, a gente alimenta até o ponto que ele inflama, aí quando inflama, vai parar no hospital, eu tenho que tomar um antibiótico, isso é péssimo, né, o que mais, deixa eu ver aqui, ah, tem o refluxo, não sei identificar, fazer endoscopia, tá, vai fazer endoscopia, porém, eu posso te dizer, que 90% da população tem gastrite, aí vai dar lá, você tem uma gastrite leve, você tem uma gastrite moderada, mas aí você tem que tratar a causa, né, não vai ser aquelas medicações lá, o refluxo tem ligação com uma má digestão, alguma coisa não tá funcionando aí bem, que eu, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu sempre falo que a gente é feito, uma esteira de montagem, a nossa digestão toda, é feito uma esteira de montagem, ela tem que começar peça por peça, desde a boca, é tudo uma coisa só, né, gente, a boca, o esôfago, e vai lá, fígado, estômago, intestino, é tudo, né, então, se falha em algum momento, vai dar problema, alguma coisa você vai sentir, né, então cada um sente um sintoma diferente, mas tem, a linha de montagem tem que ser perfeita, você tem que mastigar bem, digerir bem no estômago com ácido suficiente, que o estresse de muita gente, baixa essa acidez, baixando essa acidez, né, olha aí, você digere mal, se você digere mal, você já leva o intestino à desbiose, porque já, já desce para o intestino, pedaços mal digeridos, e uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra, entende? É, gastrite leve, todo mundo tem, sabe, se você for ver, 90% da população tem, tá, não se preocupe, se preocupe em cuidar, para que isso não aumente, né, preciso saber, o que, preciso saber sobre modulação intestinal, isso, a modulação intestinal, como eu te falei, tem a que a gente falou aqui, que precisa, seguir os quatro, pelo menos quatro passos, o primeiro passo da modulação, é, a dieta anti-inflamatória, os demais passos, a gente vai fazer, na turma do desinflame já, que já é mês que vem, ok, então, mais um recadinho, que está acabando aqui o tempo, que passa muito rápido, né, quem não está na lista de espera, acabou a live, vai lá, no link lá da bio, onde tem minha foto, clica na linha azul embaixo, e entra na lista de espera, ok, dali, você depois entra lá no grupo VIP do WhatsApp, e fica recebendo a informação, de quando vai abrir, contém o privilégio de ter as vagas mais garantidas, né, vai ter direito a bônus, que as outras pessoas não vão ter, se não tiverem, então, vocês façam isso, ah, peraí, o Marcos está perguntando, se vinho faz inflamar o intestino, gente, é álcool, álcool, infelizmente, seja de vinho, seja de que for, álcool inflama sim, se você está com a doença ativa, o álcool inflama mais, tá, então, assim, é diferente quando você já está em remissão, quando a pessoa está em remissão, ou seja, não tem sintomas, às vezes não é uma taça de vinho no final de semana, que vai levar tudo por água abaixo, mas quando está ativo, piora, tá, eu quero agradecer muito a vocês que estiveram aqui até agora, tá, e lembrando que semana que vem, eu vou anunciar, seja lá no grupo, seja aqui para vocês no Instagram, nos stories, seja no feed, que terá outra live, e a gente vai falar, vou ver esses assuntos todos aqui, que vocês colocaram, e vou eleger um assunto, além de ter a Miriam falando, dessa que eu te falei, eu falei para vocês, que ela perdeu, perdeu em torno de lá de 15 quilos, e está super bem, e aí a gente vai, juntos, a gente vai conversar de novo, e vocês mandarem as suas dúvidas, tá bom pessoal? mais alguma dúvida, nesses minutinhos finais, obrigada, quem entrou depois, não deixa de assistir a live, por favor, não deixem de assistir, porque para vocês entenderem o contexto, então aquela pergunta que eu fiz, respondam aqui para mim, o raio cai duas vezes, no mesmo lugar, no caso da doença autoimune, sim ou não? Muitas vezes, gente, não é só duas vezes não, o raio pode cair, muitas vezes, no mesmo lugar, quando se trata, de doenças autoimunes, tá bom? Então, semana que vem, a gente se encontra novamente, segunda-feira com certeza, de repente, pode ter uma live extra, aí no meio do caminho, eu aviso, mas segunda-feira, às 20 horas, a gente se encontra novamente, obrigada, quem está, de Portugal, aqui acordada, até agora, assistindo a live, tá bom? Um beijo para vocês, tudo de bom, e deixem dúvidas, para mim, lá no direct, tá? Quem quiser o link da live, escreve para mim, que eu passo o link, do, aonde vai ficar no YouTube, ok, pessoal? Um beijo, e muito obrigada, por estarem aqui, até agora. e aí, e aí, Obrigado.